O regime sírio bombardeou nesta quarta-feira o reduto rebelde de Guta Oriental, perto de Damasco, matando dezenas de civis, apesar dos protestos internacionais. Desde o início, no domingo, de uma nova campanha aérea contra este enclave, onde vivem sitiadas cerca de 400 mil pessoas, mais de 300 civis, incluindo 72 crianças e 45 mulheres, morreram nos bombardeios e cerca de 1.500 ficaram feridos, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Vários hospitais ficaram fora de serviço e a destruição é enorme nesta vasta região asfixiada desde 2013 pelo cerco do regime e afetada por uma grave crise humanitária, com casos de desnutrição e fome. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu acesso à localidade.